Tudo que eu desenhar eu ganho aqui no mundo de Ben 10 no Minecraft, mas coisas muito ruins estão acontecendo. Então assiste o vídeo até o final e descubra o que aconteceu. Beleza Puck, hoje a gente tem uma missão extremamente difícil aqui no mundo de Ben 10 e eu quero perguntar se você está pronto ou não. Ó Crazy, pronto eu já nasci né, mas a pergunta é, o que a gente vai fazer? Bom, aqui na frente tem a prisão dos encanadores e o Kevin Levin está preso lá. E a gente tem 3 minutos para ficar o mais forte possível, porque depois desses 3 minutos o Kevin vai sair da prisão e a gente vai ter que lutar contra ele. Então, bom, é isso praticamente. Tá cara, peraí, primeiro eu sou ser humano, então eu sinto fome, deixa eu pegar um trigo ali. Cara, você não é um ser humano, você é um bicho muito esquisito. Mas peraí, 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 precisa pegar não? Não, 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 não precisa. Bom, a gente está no mundo do Ben 10, certo? Certo. Mas tudo que a gente desenhar a gente ganha aqui no Minecraft, então é só a gente desenhar comida, o que você acha? Ah, então tchau Femenú. Ó, vamos fazer assim então, você desenhou a maçã dourada e eu desenho o pão, pode ser? Pode ser, cara, vamos lá. Beleza, já estou aqui com minhas coisas para desenhar e eu vou ter que desenhar um pão. Eu acho que isso daqui vai ficar bem convencente, mas eu não sou muito bom no desenho, já aviso. Tá bom, eu já estou fazendo a minha aqui no Elpente, 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 Elpente. Nossa, cara, sabia que você ia fazer essa piada horrível, mas eu acho que eu estou conseguindo. Ah, eu consegui fazer aqui, ó. Ah, ficou um pão, ah, ficou um pão legal. Agora, como eu sou um pouquinho mais inteligente, eu faço isso, faço assim e agora a seta. Pronto, eu já fiz o meu desenho, você já conseguiu terminar o seu? Tá, eu estou quase terminando o meu, não é por nada não, mas está ficando excelente. Prontinho, Cris, terminei minha maçãzinha aqui. Conseguiu terminar? Vamos ver então se já chegou a isso daí no Minecraft? Tá bom. Boa, consegui pegar aqui o meu pão que eu desenhei, hein? Na real, eu não peguei meu pão, eu peguei 64 pães. E você, conseguiu quantas maçãs? Caraca, obrigado, pão. Cara, eu fui burro. Por quê? Ou eu desenhei mal, né? Porque eu desenhei uma maçã e tentei fazer o detalhe dela ser encantada, só que eu só recebi uma. Nossa, mais uma pergunta, você colocou, tipo, algum número? Não. Nossa, é por isso, eu recebi 64 pães, porque eu coloquei 64 e fiz uma seta. Caraca, é, meu QI foi de 0 a 0 nesse momento. Tá, mas a gente já viu que estava funcionando e a gente conseguiu pegar pão e uma maçã dourada. Então, o que você acha de você desenhar o seu Omnitrix e eu desenhar o meu pra gente já ter pelo menos um Omnitrix cada um? Tá bom. Beleza, agora eu vou fazer o meu Omnitrix. Cara, eu acho que ele vai ficar um pouco esquisito. Mas eu vou tentar fazer o melhor Omnitrix de todos, véi. Não, eu confio, Puk. Tá bom, eu vou fazer um aqui, cara, que se der certo mesmo, eu vou ficar muito apelão. Não, vai dar certo. Já deu certo, na real. Tô pintando aqui o meu Omnitrix e, se eu não me engano, é assim. Cara, eu acho que tá ficando o Omnitrix, sim. Tá ficando o Omnitrix legal. Eu tive uma ideia, como eu vou fazer o Omnitrix clássico, ele é tipo o maiorzão assim, ó. Ele vem assim, aí vem uma aqui e uma aqui, uma aqui e uma aqui. Agora eu faço com cinza. Cara, como tá indo o seu desenho? Tá, o meu desenho tá muito bom, cara, meu Deus do céu. Não, vai tá bom mesmo ou você tá zoando? Cara, tá excelente. Ah, beleza, eu vou com fé em você. Porque, nossa, eu ia falar que o meu acabou, mas não acabou não. Eu tô quase acabando com o meu. Bom, o meu problema é não lembrar muito bem como que é ele, mas... Pronto. Eu consegui fazer o meu, eu consegui fazer o meu, consegui, terminei. Tá, terminei o meu também. Terminou mesmo? Bom, vamos ver se a gente ganhou ele no Minecraft ou não. Boa, Puk, eu já consegui pegar aqui o meu Omnitrix, ó, o Omnitrix clássico. Bem o que eu queria, eu peguei. Você conseguiu pegar o seu? Bom, o meu não foi muito bem o que eu queria, cara, porque eu queria o Omnitrix. E qual você pegou? Eu acabei ganhando dois Super Omnitrix, cara. Nossa. Ah, mas pelo menos tá bom o Super Omnitrix, um dos mais fortes de todos. É, então, eu tô com sorte, né? É, tá. Bom, o meu tem muitos aliens. Nossa, é muitos alienígenas mesmo. Eu tive uma ideia do que a gente pode fazer, o que você acha? Cara, que ideia? Fala aí, tô interessado. Então, você tem as formas supremas do Omnitrix e tem muito alienígena forte. O que você acha da gente enfrentar o Kevin? Você com, tipo, força bruta e eu com algum alien que seja um pouco rápido, resistente, eu não sei. Força bruta? É. Enormo, tá louro! Boa! Ou qualquer coisa também, se eu quiser ter resistência, eu posso ir de diamante, cara. Olha aqui, eu ganhei até uma espada. Não, você fez errado, Cris. Você fez errado. Volta, faz de novo, por favor. Tá, tá, tá. Um, dois, três e... Diamante! Agora sim, moleque! Então, você acha que é bom ir de diamante, então? Que eu tenho o escudo e a espada? Tá, vamos lá, cara. Vai ser bom mesmo. É, então, o Kevin fica ali na frente e eu acho que logo, logo ele deve estar recuperando as forças dele. E quando ele recuperar as forças dele, ele vai sair da prisão. Kevin Levin, a cavalaria chega... Oxi, ele tá todo esquecido. Nossa! Que isso? Eu quero lasanha. Lasanha? Lasanha? Lasanha. Oxi, mas... Como assim? Eu quero lasanha. Vai bater! Oi! Nossa, ele tá batendo. Que isso? Vai bater pra agressão mesmo, Kevin? Nossa, não, vamos bater, vamos bater. Vai ganhar lasanha de porrada. Calma, calma. Ô, ele é muito poderoso. Caraca. É, ele tá com todos os alienígenas, né? Eu vou acabar com vocês. Então, pior que sim. Calma aí, tô batendo nele. Ai. Nossa, o Kevin é muito forte, cara. Cara, ai, meu Deus. Então tá bom, Kevin. Enormossauro Supremo! Oh, boa! Você virou o Supremo? Tá, eu já sei o que eu vou fazer também. Beleza. Chamas! Mano, sai de perto dele, sai de perto dele. Coloca fogo nele. Beleza. Aí, 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 ele tá pegando fogo. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Vai, vai, Enormossauro. Ele deitou, você viu? Eu não vi. Bate, Enormossauro. Lasanha. Vai. Boa, Enormossauro! Cara, você viu que isso aí foi o trabalho em equipe? Eu coloquei fogo nele e você só destruiu ele dando muito soco nele. Cara, foi muito radical isso. Cara, foi muito da hora. Enormossauro Supremo e o Chamas em ação. Bom, mas eu tive uma ideia, Puck. Sabe qual ideia eu tive? Qual que é, cara? Tipo assim, a gente acabou de derrotar o Kevin. O que você acha da gente tentar invocar o Ben 10? Caramba, é uma ideia muito boa. Será que a gente fica estilosaço como ele? Então, eu acho que sim. Vamos então desenhar eles? Vamos. Bom, já tô aqui na minha área de desenho e eu vou ter que desenhar o Ben 10. Puck, eu vou ter que deixar essa missão pra você, cara. Vai ser muito simples. É sério, porque eu desenho muito mal o personagem. E eu acho que eu não vou conseguir desenhar o Ben 10. É, vai ter que ficar pro desenhista mesmo, né? Não, é, tá tudo aí na sua mão, cara. Porque o meu já tá ficando bizarro de engraçado. Mas eu acho que eu tô conseguindo desenrolar, galera. Isso daqui é um Ben 10, tá? Isso daqui, com certeza, é um Ben 10, tá? Sem falar que não é um Ben 10, vocês estão totalmente errados. Beleza, a primeira parte aqui eu já tô terminando. Na real, acho que eu já terminei a primeira parte. Se eu não me engano, é assim. Como tá indo o seu desenho do Ben 10 aí? Tá, eu já tô quase terminando. Tá mesmo? Tô. O meu braço vai ser assim, ó. Assim. Vai fazer assim. Vou ter que fazer o Omnitrix, né? Então, faz assim. Galera, desculpem, mano. Porque eu não sou muito bom em desenhar personagem. Mas esse daqui, claramente, é o Omnitrix. Tem até a divisãozinha do Omnitrix. Ó, vou fazer a divisão melhor. Aí. Tem a divisão do Omnitrix. Agora vamos fazer os olhos do Ben 10. Tá, um olho. O outro olho. Tem que deixar aqui, pelo menos, do mesmo tamanho, né? Aí. Tá. O olho do Ben 10 é verde. E o seu desenho? Como tá indo, Kuk? Cara, tá muito bom. Tá, então... Cara, com certeza. Vai ter que ser o seu desenho pra ser reconhecido como o Ben 10. Porque o meu tá tudo menos bom, velho. Tá bom. Tô quase terminando o meu aqui. Eu acho que o meu vai sair perfeitinho, hein? Não tem como. Esse aqui fica ruim, cara. Eu terminei o meu agora. Esse é o Ben 10. O garoto... Ai, ele usa uma calça jeans, então faz assim, tá ligado? E assim. Aê, moleque. O garoto Benjamin Tennyson. Eu já terminei, mas eu tenho certeza que o Ben 10 não vai aparecer, cara. Tá, eu tô terminando o meu. Mas com o meu desenho eu tenho certeza que vai. Então pode ficar tranquilinho, Crazy. Beleza, então. Tá bom, eu tô quase terminando. Bom, é. Pintar os braços agora. Tá bom, Crazy. Eu acho impossível o Ben 10 não aparecer. Você acha impossível mesmo não aparecer? Acho. Beleza, então. Seu desenho vai ter que salvar. Porque o meu, meu amigo... O meu já era aqui. Já não tem como o Ben 10 aparecer no meu, não. Eu terminei aqui o meu tudo. Terminei também, tá. Tá, vamos ver no Minecraft, então. O meu desenho tá bizarro, velho. Nossa, meu, ficou ruim. Ficou um ruim bom. Bom, eu acho que o Ben 10 não apareceu não, cara. Tipo, porque não tem como. O desenho tava muito impossível. Tava muito feio. O quê? O que é? O que é pra trás? O Ben 10 apareceu. Oxi. E aí, Ben 10? O que você vai fazer? Cara, o que será que nós vamos fazer? Ah, não. Mentira. O quê? Eu acho que ele vai levar a gente pra zerar o Mining. Ah, se for isso, o Ben 10 é muito bondoso, cara. Vamos ver se é isso daí mesmo. Faz a boa aí, Ben 10, né? Ele tá fazendo muito a boa, cara. Aí, ó, o portal foi feito, Puk. Cara, eu tive uma ideia. O que você acha? Antes da gente pular pra zerar o Minecraft, a gente fazer um Omnitrix mais forte ainda. Bom, eu acho legal essa ideia, cara. Afinal, eu quero o Bill ainda. Então, eu vou fazer agora um Omnitrix muito poderoso. Bora lá, então? Bora. Bom, eu já vou começar a fazer meu desenho aqui e eu tenho uma ideia muito massa. É o meu favorito e eu acho que ele é o Omnitrix mais fácil de se fazer também. E você, Puk? O que você tá fazendo aí? Tá, dessa vez eu não erro em fazer o Bill Omnitrix, então... Nossa. Eu tô caprichando aqui, bonito. Você vai fazer o Bill, então? Ou não, né? Sei lá. Não, não. Você consegue, você consegue. É sério. Agora eu tô confiante que você vai conseguir. O meu é assim. Calma aí que não pode dar uma saída. E... Boa. Cara, o meu vai dar super certo. Vai dar super certo. Só pra você não ficar triste. Eu também confio muito, tá? Não, óbvio que confia, né, cara? Vai ser um desenho incrível. Boa. E pinta. Eu acho que ele é um pouquinho mais claro. Então pinta assim. Não, não. Ah, dá pra pegar e fazer assim, ó. Boa, essa cor. Aí pinta aqui. Tá, agora é só pintar assim. Tá, se eu não me engano, ele tem outro quadrado. Esse que é o complicado. Mas é só fazer ele assim, ó. Pronto. Tô conseguindo desenrolar o meu, cara. Tá mesmo, cara? Eu tô quase começando a achar que eu sou tudo, menos um artista. Mano, você vai ter que ser um artista pra fazer seu Omnitrix. Aí. Assim. Boa. O meu tá ficando. O meu tá ficando muito. Calma aí. Ele faz assim, né? Um pouco maior. Vou fazer até o final assim. Que ele é um pouco maior. Boa. Mano, o meu tá saindo muito da hora, véi. De verdade mesmo. Serião? O meu tá saindo. O meu tá saindo. Eu acho que tá realmente ficando o Omnitrix que eu quero. Aí ele tem aqui os três botões. Tem os três botões dos dois lados. E agora é só eu fazer os traços dele. Que tipo, é meio que assim, se eu não me engano. Tá. Não é querendo falar nada não, mas o meu tá igualzinho. Tá igualzinho mesmo do desenho? Tá muito, cara. Tá muito igual. Nossa. Então eu quero ver. Porque eu acho que eu já acabei o meu. Tá. Eu também acho que eu já acabei o meu. Tá. Ah, na real, eu só volto fazer essa coisinha aqui. Eu acabei o meu. Não deu pra deixar aqui branco. Mas, bom. Esse daqui é o Omnitrix do Omniverse. Não tem como falar que não é. Não tem como. Aqui tá passando a imagem do Omnitrix do Omniverse. E aqui tá o meu Omnitrix do Omniverse. Por favor, Minecraft. Reconheça isso. Tá. E o meu tá muito perfeito também, cara. Não tem como eu não ganhar esse relógio. Mano, ganhei ele. Tá aqui na minha mão. Eu tô com o meu Omnitrix favorito. E o seu Omnitrix? Você ganhou ou nada a ver? Como tá aí? Cara, em mãos. Ficou igualzinho, eu tava falando. Sério? Nossa. Cara, nós dois conseguimos o Omnitrix que a gente queria. Então o que você acha de zerar o Mine agora? Cara, eu tava muito ansioso pra isso. Vamos lá. Nossa, vou pular também. Bom, a gente precisa voar. Então eu vou precisar pegar um Allen que seja muito rápido voando. Bom, eu já sei qual que eu vou pegar. Pronto, virei o Arraia Jato. Agora eu posso voar livremente e muito veloz. Olha isso daqui, ó. Cê é louco. Então, eu vou quebrar primeiro esses cristais. E você me ajuda a quebrar eles, beleza? Tá bom. Aí, quebrei um. Quebrei um aqui também. Quebrei outro aqui. Nossa, você tá também com um Allen muito rápido e forte, né, cara? Sem chance. Quebrei outro. Não, quebrei não. Beleza, eu vi você quebrando. Quebrei outro ali. Ah, eu entendi como você tá quebrando. Você tá quebrando usando o poder. Sim, quebrei outro lá. Quebrei outro lá. Pode crer, ó. Ah, dá certo. Tô quebrando também usando o poder, então. Aí, peguei mais um. Eu acho que falta poucos. Falta três. Ah, dá pra pegar rápido. Vamos. Tá, destrui um, destrui outro. Pronto, já era todos. Agora é só derrotar o Ender Dragon. Bora, cara. Nossa, vem, Ender. Bora, de friagem. O Kevin já sentiu o poder. Poxa, mas tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui lutando contra ele. O que é isso? Poxa. É o Anossauro. Quem é você? Não, Gabi. São vocês. Calma aí. Crazy? É, a gente veio zerar o Mine, mano. Você quer zerar com a gente? Não, não, não. Não, eu tô zerando o Mine, cara. Não, a gente tá zerando o Mine. Ai, meu Deus. Bom, a pergunta é, a pergunta é, você viu aquele Kevin tomando um cacete lá? Nossa, o pior foi muito. E, Kevin? Tá, se você não sabe, enfim, você quer zerar o Mine com a gente ou não? Bom, aceito, mas, bom, aqui é o Minitrix, é isso, Crazy? É, bom, eu tô com o Minitrix do Miniverso e eu já vou derrotar aqui o Ender Dragon, porque eu não quero perder tempo. Beleza. Nossa, vai ser muito lento com quatro braços, cara. Beleza, eu tô arrebentando aqui o Ender Dragon. Ô, ô, me ajuda aqui, tropinha. Para de jogar poder, você tá batendo só em mim. Mal. Dá mais uma vida do Ender Dragon também. Nossa, tudo com meus socos, né, mano? Tô com quatro braços, quatro socos. Olha aqui, ó. Ó, toma, 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 toma. Boa! Puxa, eu tô meio preso, mas eu acho que a gente conseguiu, cara. Cara, também, graças à força do Alien X com o Atômico. Ó, e o Quatro Braços também, né? E cadê o Gabs, que tava aqui com a gente? Ué, ele estupiu? Não sei. Deve ter de peso também. Eu tô aqui, ó. Cara, ó o que eu peguei, ó o que eu peguei, ó o que eu peguei. Calma aí. Pera. O quê? Olha aqui, eu peguei o Omnitrix X. Peguei o Omnitrix do Alien X, cara. É sério? Olha aqui, ó. Tô usando ele agora. Nossa. Mano, se eu soubesse, eu teria derrotado esse Ender Dragon. Eu me escondi com friagem. É sério? Você só se esconde... Nossa, olha isso. É um tapa. Olha a minha habilidade, Chris. Você acha que eu não vou me esconder? É, é verdade. Você se escondeu muito bem. Mas, bom, no tudo que eu desenho aqui no Mainnet de Minecraft, a gente fez o Omnitrix clássico, o Omnitrix do Omniverse e eu ainda consegui o Omnitrix do Alien X. Bom, e deu tudo certo. A gente derrotou o Kevin e o Ender Dragon. E tem uns Endermers olhando pra mim. Bom, eu vou ter que ir embora.